Vamos comigo geração Ergue seus braços Ergue seus braços E vai levando seu coração E tira Nada se compara Ao tesouro que encontrei Jesus Minha pérola De maior valor Se me perguntarem um dia Pra onde eu iria Eu diria Nas entranhas O amor É o meu lugar Levanta sua voz E canta pra ele Se me perguntarem um dia Diga Se me perguntarem um dia Pra onde eu iria Eu diria Diga forte Nas entranhas Nas entranhas O amor É o meu lugar Tira seu atônico Ergue seus braços Ergue sua voz E diga Eu não poderia Eu não poderia Estar em mais nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela Tua presença O meu tesouro é Tua presença Meu tesouro é Tua presença Nada se compara Nada se compara Diga forte Ao tesouro que encontrei Ao tesouro que encontrei Jesus Minha pérola Minha pérola De maior valor Solta a sua boa geração E diga forte Se me perguntarem um dia Vamos, vamos, vai Se me perguntarem um dia Pra onde eu iria Pra onde nós iremos, vai Nas entranhas Tua voz É o meu Geração Com tudo que você tem É do seu pé E diga Não poderia estar Não poderia estar Nem mais Nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela Tua presença O meu tesouro é Tua presença Eu não poderia estar Nem mais Nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela Tua presença O meu tesouro é Tua presença Eu não poderia estar Nem mais Nem mais Nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela Tua presença O meu tesouro é 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 Tua presença É o meu tesouro é Tua presença O meu tesouro é Tua presença O meu tesouro é Tua presença Cristo, eu não sei quais são os tesouros que você tenha juntado na sua vida, eu não sei o que você tem juntado para te fazer feliz, eu não sei o que você tem segurado em suas mãos e o que tem dominado a sua vida, mas eu tenho certeza que durante muito tempo tudo aquilo que você arrecadou nessa terra, tudo que você juntou estava à mercê da graça que corrói, da ferrugem, dos ladrões que podem roubar isso, e eu tenho certeza que muita coisa foi roubada de você, eu tenho certeza que talvez o brilho dos seus olhos tenha sido roubado, eu tenho certeza que talvez até a tua fé que ardia, ardia e que o coração que queimava, foi furtado de você, ou apenas enferrujou, parou, travou, mas deixa eu te dizer, começamos hoje, hoje, hoje se inicia o tempo, onde nós ajuntaremos tesouros do céu, onde nós teremos em nós, não aquilo que pode ser roubado, não aquilo que pode matar, não aquilo que pode tirar-nos do caminho, mas o próprio Cristo Jesus, Ele que é a pedra de maior valor, hoje é o dia em que nós encontramos o terreno com o tesouro, e nós vendemos tudo, nós deixamos tudo, hoje é o dia em que nós entregamos tudo, porque naquele terreno existe o tesouro, quem quer aquele tesouro, quem deseja aquele tesouro, ergue seus braços, ergue a sua voz, e ore, diga Deus, comece a escutar a sua voz, ore, 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 e ela vai ser, ela vai crescer, ela vai crescer, ela vai crescer, o novo tempo, o novo tempo se inicia na sua história, na sua vida, tudo novo, tudo novo de novo, e agora, agora, agora nós temos o Cristo, agora, agora nós temos o Cristo, o Cristo em nós, a esperança da glória, o Cristo em nós, é a esperança da glória, o Cristo em nós, é a esperança da glória, agora, 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 agora Eleva lá, com seus braços lá em cima, com seus braços lá em cima Solta a sua voz e canta pra Ele o nome dEle Canta pra Ele quem Ele é, a pérola de maior calor Lá em cima, lá em cima, quem é Ele? Quem é o teu tesouro maior? Quem é Ele? A sua pérola de maior Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Seja sido o Senhor wife Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Nazarendo! Nazarendo! Nós precisamos de Deus! Nazarendo! 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 Nós precisamos de Deus! Nazarendo! 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 Jesus! Tua presença é real aqui nesse lugar! Tua presença é real nesse lugar! Eu queria que você soltasse a sua voz e cantasse! Nazarendo! Nazarendo! Solte a sua voz e comece a cantar! E vai colocando intensidade! Isso! Solta a sua voz e diga! Nazarendo! Vai! Nazarendo! Nazarendo! Fala! Nazarendo! 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 Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Coloca potência, potência agora Nazareno, vai Nazareno, Nazareno Vamos Nazareno, Nazareno Deixa sua voz subir Como incêndio agradável O coração de Deus Eu vejo o trono da glória Eu vejo o Senhor Se levantando E se inclinando Eu vejo Deus teus olhos O céu aberto sobre nós Mais uma vez Nazareno, Nazareno Vamos Nazareno, Nazareno Corre de cidade, Deus Nazareno Nazareno Nazareno, Nazareno Vamos Nazareno, Nazareno Vai sentando o seu corpo Vai sentando o seu corpo Deixou ele te envolver Deixe o olhar de Deus O seu corpo é por completo Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno 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 O seu corpo é por completo O seu corpo é por completo Nazareno, Nazareno Nazareno, Nazareno 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 O seu corpo é por completo Então vai ser com o nosso corpo Nazareno, Nazareno 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 Abre seus braços E conta pra ele Riqueza eterna Riqueza eterna, pão da eternidade Excelso rei, meu sumo rei Riqueza eterna, pão da eternidade Excelso rei, meu sumo rei Riqueza eterna, pão da eternidade Excelso rei, meu sumo rei Riqueza eterna, pão da eternidade Excelso rei, meu sumo rei Riqueza eterna, pão da eternidade Excelso rei, meu sumo rei Riqueza eterna, pão da eternidade Excelso rei, meu sumo rei Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela tua presença O meu tesouro é tua presença Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela tua presença Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar Eu não poderia estar em mais nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela tua presença O meu tesouro é tua presença